Música A gente está recebendo aqui agora o professor Fabrício, é David ou David? David. David, para eu não errar a pronúncia. Ele que é cirurgião dentista, é isso? Especializado? Em cirurgia bucomaxilofacial. Lá da clínica Acelero, na 701 Norte, não é isso? Professor, boa tarde. Obrigada pela presença. Eu sei que a tarde, três e meia da tarde, véspera de feriado, dia de trabalho, as pessoas estão enlouquecidas para dar adeus à Brasília e curtir o feriado e voltar só na segunda-feira. Obrigada pela sua presença. Com um prazer. Professor Fabrício, eu fiquei sabendo, assim, despenciosamente, nas minhas buscas na internet, claro, que vocês estão com uma técnica inovadora aqui em Brasília, e depois, se não, no Centro-Oeste, eu queria que você falasse um pouco mais do diferencial de trabalho da clínica Acelera para a gente. Com certeza. Não só no Centro-Oeste, como no Brasil inteiro. Isso. A técnica de cirurgia guiada, utilizando, instalando os implantes dentários sem retalho, sem cortes, você consegue realizar o planejamento no computador, e a partir desse planejamento no computador, você transfere de modo exato, através de uma guia cirúrgica, que a gente fala guia cirúrgica prototipada, que vai justamente refletir exatamente aquilo que você vai transferir do computador para o paciente. E a partir somente de um orifício, você consegue instalar o implante com uma mínima morbidade para o paciente, com um sangramento muito menor, e esse paciente vai ter uma recuperação muito mais rápida. Essa recuperação, ela se deve ao biotipo da pessoa, ou é uma... Então... Como é? A recuperação de qualquer tipo de cirurgia, principalmente a cirurgia guiada para implantes dentários, no caso. Depende de cada paciente. Tem pacientes que vão, lógico, inchar mais, outros menos. Vai estar na dependência do quê? Da fisiologia do paciente. Então, isso vai estar na dependência desse fator específico. E também do tipo de cirurgia que foi realizada, por qual profissional foi realizado, se a cirurgia foi menos traumática ou mais traumática, tempo de cirurgia. Enfim, tem algumas variáveis que influenciam na cirurgia. No resultado, né? Isso, no resultado do paciente. Doutor Fabrício, olha só, a gente está começando a receber várias perguntas. É uma loucura a quantidade de perguntas. Eu fico bastante feliz com isso. Olha só, uma pergunta de São Paulo. A gente tem uma agência muito grande lá em São Paulo. Uma pergunta do Caio. Ele está querendo saber por que hoje em dia existe uma banalização em respeito à implantodontia? Isso, tanto pacientes quanto profissionais nos questionam. Isso é um questionamento comum de consultório, né? Por quê? Porque houve, a gente está fugindo um pouco do foco, mas tudo bem. Isso eu acho que é importante ser dito. É. A busca pela formação completa, tanto na medicina quanto na odontologia. Houve essa banalização com a disseminação de muitos cursos de finais de semana, onde, no qual o profissional vai até esse curso e com a carga horária muito pequena, ele aprende a fazer cirurgia. Uma forma compactada, né? Como a gente visualiza hoje, com muitos processos que acabam acontecendo, não é também só isso, mas isso acaba influenciando em muito o tipo de formação. Então, eu acho que o cirurgião, e também os pacientes, o cirurgião tem que buscar uma formação completa, porque cirurgia não é brincadeira. É verdade. Você está lidando com a vida do paciente. Com a vida do paciente. E o paciente tem que ter o poder de escolha. O paciente tem que saber escolher qual profissional vai estar habilitado para executar a sua cirurgia, para não ocorrer em complicações cirúrgicas. Muito bem. A gente preparou alguns vídeos que vão ficar passando durante a nossa entrevista, que é até para as pessoas poderem acompanhar do material que vocês têm. Vocês têm um site disponível na internet, bastante explicativo. Qual o serviço do site, já que nós estamos na internet, para eles poderem acompanhar o nosso programa e acompanhar o site de vocês? www.clinicacelera.com.br. No site, tem todos os esclarecimentos sobre cirurgia guiada, quais as indicações, como é que é o procedimento cirúrgico. Então, tem todas as orientações para os pacientes que querem fazer a cirurgia sem corte, na implanta odontia, no caso. Muito bem. Professor Fabrício, a Clínica Acelera só se encontra aqui em Brasília? É um questionamento bastante comum aqui nos meus e-mails. Nos congressos que eu vou, muitos cirurgiões acabam perguntando, até para o doutor César também, que é outro cirurgião da clínica, pelo fato de ser uma tecnologia nova e os pacientes acabam nos procurando para fazer esse tipo de cirurgia. Então, por enquanto só está em Brasília. Por enquanto só atendem em vocês, né? Mas com o tempo a gente quer expandir para outros locais também. Professor Fabrício, qual que é o grande diferencial? É a questão do sangramento, dos incômodos pós-operatórios, a própria tecnologia é a favor, os resultados para o cirurgião, é uma técnica menos agressiva, mais expressiva. Qual que é a grande chave dessa técnica inovadora aqui em Brasília? Então, a técnica de cirurgia guiada, lógico que existem artigos científicos que respaldam isso. Então, esse trabalho que nós fizemos aqui em Brasília foi baseado em pesquisa. E esses pacientes, lógico, foram acompanhados a longo prazo. A longo prazo. Então, o índice de sucesso para esse tipo de cirurgia... Foi muito grande, né? De 97% a 98% de sucesso. Nossa, é um índice muito alto. Muito alto. Muito alto. Então, assim, é uma cirurgia muito previsível. Por quê? Porque você vai planejar tudo no computador. E essa transferência vai ser feita quase que real para o paciente. Por isso que o quê? A cirurgia vai diminuir muito a morbidade, o sangramento, consequentemente, o inchaço. Enfim, ela tem mais vantagens do que propriamente desvantagens. As desvantagens são muito pequenas em relação às vantagens. As desvantagens se encaixariam nos 2% restantes, que é um fator praticamente insignificante, né? As desvantagens que é o... Ou seja, a contraindicação... Ó, doutor Fabrício, a gente mostra uns vídeos da cirurgia. Os vídeos da cirurgia, como é que é feita. As contraindicações seriam para aqueles... Essas são as tomografias computadorizadas, né? Isso, para aqueles pacientes que não têm osso. Ótimo. Tanto para a cirurgia retalho quanto para a cirurgia guiada, obviamente, o paciente vai ter que passar por uma reconstrução óssea prévia. Para possibilitar se instalar esse implante guiado. Esse implante, ele é feito em loco em definitivo, doutor Fabrício? Sim, o planejamento é feito de acordo com o tipo de osso, o local que vai ser instalado esse implante, e também com o tipo de prótese que vai ser instalada, dando o perfil de emergência desse implante. Então, por isso que ele é instalado no local exato para devolver o dente ao paciente. Então, por isso que é muito fiel. Então, está lá, a gente representando a técnica, que através de uma guia cirúrgica, você transfere do computador para o paciente, instalando esse implante de modo muito mais exato. Muito mais exato e pelo que a gente consegue ver de uma maneira muito mais prática, né? Com certeza. O tempo de cadeira reduz em quase, de tempo cirúrgico no caso, reduz em quase 50% pela técnica a retalho, a corte, que a gente fala. Então, essa tecnologia vem para nos auxiliar nisso, porque o tempo gasto que você vai perder é no seu planejamento. Na verdade, não é perder. Você já está ganhando pelos benefícios da técnica. Para a técnica ser nova. Quais são os casos mais comuns onde a pessoa tem que fazer os implantes? São acidentes? É de fator genético a perda dos dentes também, doutor Fabrício? Não. O grande fator é o fator do paciente, né? Pela higiene bucal, às vezes, deficiente. Existem algumas doenças sistêmicas que contribuem para a perda desses dentes. Algumas síndromes, algumas doenças sistêmicas, tá? O fator hormonal também contribui para isso. O fator hormonal é uma coisa que eu não sabia. O fator hormonal também. E o fator hormonal também contribui para isso. Olha que interessante. Então, assim, o paciente seria o grande fator para a perda desses dentes. Lógico que o trauma também, às vezes, é um trauma de alto impacto, que a gente lida muito com traumatologia na face. Então, o paciente, às vezes, pode perder os dentes, em virtude dos traumas. Então, você consegue reabilitar esse paciente utilizando os princípios da implodontia. E aí E aí Obrigado.